Olá, Rui Ludvino aqui para mais um episódio do Mentes Milionárias com todas as novidades do mundo cripto e hoje com algumas coisas negativas e muita coisa positiva. Coisa negativa é que realmente o Bitcoin pode parar aos 10 mil dólares e é com isso que eu vou começar este vídeo porque eu não gosto de terminar no negativo, gosto de começar pelo pior e acabar no melhor. Tenho muita coisa boa, mas vamos falar aqui da coisa má. Agora tenho que ver se... Ah, tenho o microfone de estar ligado, às vezes esqueço. Ok, qual é a coisa má? Então tenho aqui este gráfico e como nós podemos ver aqui, o sinal é muito bearish, ou seja, há muita gente capitulando e vendendo o Bitcoin. A nossa sorte é que há alguém, e dá para ver na blockchain, há alguém que compra tudo quando chega aqui aos 25 mil e 700, mais ou menos. Ele vai ali, 25 mil e 700, bate, sobe, bate, sobe, bate, sobe. E há outro fator, há outro fator, é que nós estamos cruzando, estamos praticamente na cruz da morte. E a cruz da morte é quando aqui a média das 200 semanas cruza com a média das 15 semanas. E sempre que isso aconteceu, e eu não gosto de estar mostrando aqui montanhas de gráficos, mas estamos muito perto de cruzar, sempre que isso aconteceu, o Bitcoin caiu violentamente. A última vez que aconteceu, caiu 65%, o que nos pode levar a um Bitcoin de 10 mil dólares. E este é o pior cenário, tá, é o pior cenário. Eu acho, e este, e espera, e antes de dar a minha opinião vou-vos dizer porque é que eu digo isto, tá. Porque analistas como o Soloway falam isso. Ele acha que vai haver uma queda grande. Acha que vai, que ainda, antes de subirmos vamos cair bastante. Eu sei que é setembro, que é um mau beijo. E poderá, eu não acredito é que vamos cair tanto. Eu acho que temos um suporte muito forte aqui, 22.500. Temos outro suporte muito forte aqui, nos 16.900. Mas eu também no outro dia vi aqui alguém, exatamente, é aqui, este suporte aqui. Este suporte aqui, que é nos 21.700, à volta disso, 21.700. Este é o meu suporte mais, que eu gosto mais, não estava aqui neste gráfico. Mas essa é o que se passa. E eu acho que, vamos capitular aqui para os 22 e tal, 21.700, vá. Se esta tendência negativa, esta tendência negativa for mais forte do que quem está comprando a 25.700, não é? Porque quando eles acabarem de comprar, não há mais compradores e cai. E eu vou-vos dar também outra razão pela qual há tantos vendedores, não é já nesta próxima lâmina, mas já vou falar, tenho aqui uma lâmina que eu não me vou esquecer. Mas o pessoal está muito negativo, é uma pena. Mas é isso, amigos, é isso, tá? Então, é isto que nós temos nesta altura do campeonato. E por isso é que eu referi que o Bitcoin pode estar aqui numa queda grande, mas por outro lado temos sinais espetaculares. Eu vejo isto, esta queda, para alguém que já está aqui no seu terceiro ciclo, uma ocasião para nós podermos comprar ainda mais baixo, tá? Por exemplo, Solana está com 95% de desconto, é assim que eu vejo. Já tive bem mais, porque já chegou a estar a 8 dólares, para terem uma ideia. Hoje está à volta dos 19. Então, para quem está aqui para querer ganhar um dinheiro rápido, ou investe porque precisa de vender para o mês que vem, está fazendo o jogo errado, o jogo não pode ser jogado dessa forma, tá amigos? Então, cuidado. Eu já vou falar sobre isso já duas lâminas a seguir. A próxima lâmina, e hoje tenho aqui umas quantas coisas em inglês, não consegui traduzir, mas porque o Google está, é assim, falam tanto da evolução da inteligência artificial, mas a tradução do Google cada vez está pior, e por isso é que eu tenho aqui coisas em inglês, não quis estar a pôr em português para estar tão mal. E diz assim, todas as aplicações do Bitcoin ETF devem ser aprovadas todas ao mesmo tempo. Isto irá começar o multi-trilhão de dólares, o mercado de multi-trilhões de dólares em crescendo, em bull, e que o mercado livre pode ver os vencedores e perdedores. Não entendi esta parte. Não faz sentido, pronto. E depois ele coloca aqui um vídeo, tá, que diz que gostei muito desta conversa entre Liz Cleman na Fox Business Today. Então o que é que eles dizem? O que é que eles dizem aqui neste vídeo, tá? Eles dizem que o Gary Gensler vai ao Senado para a semana, ele vai ser muito questionado sobre quando é que vão aprovar os ETFs, o que é que aconteceu, porque é que ele está perdendo tanto dinheiro, gastando tanto dinheiro dos contribuintes, perdendo tantas ações em tribunal, ou todas as ações em tribunal, etc, etc. Vendo a história passada dele, ele é capaz de não responder a nada, porque da última vez, por muitos irritados que os senadores estavam, ao fazer as perguntas, ele não respondia. Respondia coisas sem anexo e isso irritou bastante os senadores, por isso vamos ver. Estou curioso. Fico irritado, sinceramente, com as respostas dele, porque eu não tenho qualquer dúvida que ele é corrupto, porque estas situações que se passam não fazem qualquer sentido, tá? Nesta entrevista da Fox Business Today, eles também disseram, porque foram várias pessoas, não foi só esta senhora que está aqui na foto, eles também disseram que para ser justo, para eles fazerem as coisas de forma justa e não ter preferência por qualquer empresa, digamos BlackRock, o que é ser justo é aprovar todos os ETFs ao mesmo tempo, que provavelmente poderá acontecer em Novembro, tá? Então, não sei, digam o que é que vocês acham aqui nos comentários, que eu também estou curioso em saber o que vai acontecer. Apesar de todas estas coisas positivas, da tendência de mercado tão positiva, é complicado ver o Bitcoin tão frágil, não é? Mas também é setembro, poxa, eu falei disto durante meses e nós próprios, às vezes, caímos na ratoeira de olhar para aqueles que não estão preparados para isso e sermos afetados negativamente. E por isso é que motivação é como tomar banho, temos que recebê-la todos os dias. Por exemplo, a ARK Invest acabou de pedir um ETF do Bitcoin, tá? O Bitcoin levou anos para ter um pedido de ETF, a ARK Invest acabou de já pedir o dele e por isso, provavelmente, vai levar-se apenas alguns meses, por isso, espetacular. Então é este que eu estava falando. Muitas coisas positivas. A Grayscale encostou a SEC num canto com o seu pedido, ou transformação, de Bitcoin ETF. Isto é do Run Neuro, do sul-africano. Então, canal. O Michael Seller também tem aqui uma coisa que eu já vou falar sobre mudou toda a paisagem ao permitir que as empresas finalmente possam colocar o valor do Bitcoin corretamente nos seus tratos financeiros. A Visa fez uma parceria com a Solana, ontem eu falei nisto. Metamask, agora, já se pode tirar dinheiro diretamente para a conta bancária. Também falei nisto ontem. E a bola está em movimento para os ETFs do Bitcoin. O preço pode estar desligado dos fundamentos, não é? Neste curto prazo, mas não vai estar num longo prazo. E então já vamos falar nisso. Antes que me esqueça, eu ponho isto aqui, que é para não me esquecer. Dê-me um joinha, esmaguem o botão de curtir. Vá lá, ajudem-me aí no canal, que o YouTube tem uma competição enorme e essa curtida vale muito. Os comentários também valem imenso e quero agradecer o vosso apoio. Crescemos mais estes últimos 28 dias, é o que o YouTube diz, que o resto do ano todo. Por isso, muito obrigado. Tenho vindo a explodir. E considere subscrever o canal. Porque todos os dias, às 17 horas de Brasília, eu vivo aqui a Natal, no Rio Grande do Norte, Brasil, e 21 horas de Portugal, temos 4 horas de diferença. Eu estou aqui sempre para mais, para todas as novidades de cripto. Ok? Reparem, era isto que eu queria falar. Que eu não falei na primeira lâmina. Os detentores de Bitcoin de curto prazo capitulam à medida que os dados destacam a potencial a oportunidade de compra geracional. Então, a maior parte dos detentores de Bitcoin de curto prazo devem ter clicado neste vídeo, visto 30 segundos e saído daqui. E não se informam, não estudam, muitas vezes nem participam em nenhum canal, nada, não querem saber, é só o vizinho, o amigo, o irmão, o pai, a filha, etc. Que lhes disse compra. Eles compraram, esperaram o mesmo, vêm o Bitcoin a descer e vendem. Estão a ver? E eles estão todos a vender. É por isso que há uma força muito grande de venda, fazendo com que o Bitcoin e todas as moedas caiam. Ok? A nível de valor. Porque, para você que ainda está aqui, que é a maior parte, ainda bem, ainda bem. É assim, nós, para ganharmos dinheiro, eu falo disso muitas vezes e tenho que falar sempre, nós temos que sempre nos lembrar destas coisas, tá? O dinheiro vai dos impacientes, dos não educados, dos ignorantes, para os pacientes, os que aprendem, estudem, são educados e os estudiosos e os que estudam. É assim que flui, tá? O meu mentor, o meu primeiro mentor de negócios, muitos anos atrás, foi, nunca mais me esqueço, tá? Foi em Nice. Eu fui em Nice a uma palestra, foi a minha primeira palestra, assim, deste tipo de negócios e ele disse que agora há muitos ricos e pobres, não é? E a separação entre ricos e pobres é cada vez maior e a classe média está desaparecendo. Como há ciclos na história, é sempre assim. Mas que se dissesse, ok, vamos igualar o planeta todo, vamos pegar tudo o que é da riqueza do planeta num bolo e dividir igualmente para todos no planeta. Ele disse que num curto espaço de tempo, um ano, dois anos, o dinheiro iria voltar de volta para os milionários, para os bilionários, para aqueles que já eram ricos e continuam ricos e os pobres continuam pobres, tá? Porque pessoas com mentalidade de pobres vão ser pobres a vida toda. Não interessa se vão ganhar um milhão de dólares ou não. Por isso é que a maior parte das pessoas que ganham na lotaria, em poucos anos, acho que são quatro anos, estão mais pobres do que quando ganharam a lotaria, tá? A maior parte, acho que é 99% das pessoas. Então o dinheiro vai sempre para quem tem mentalidade de rico e não mentalidade de pobre, tá? E eu quando comecei a descobrir isso nunca mais tive problemas de dinheiro. Nunca mais. E espero que você esteja aqui também, passe exatamente pelo mesmo, nunca mais tenha problemas de dinheiro e por isso é que nós aqui no canal eu foco muito em primeiro salvaguardar o seu património e depois multiplicar o seu património com cripto. Não é arriscar, não é comprar uma moeda zeca qualquer que é tipo jogo de casino. Para isso, pronto, há canais aí de meme coins e coisas assim que é mais um casino do que outra coisa. Eu aqui trabalho nos fundamentos, tá? Por favor não me crucifiquem, mas é essa a minha opinião. Ok? Então Michael Seller. Michael Seller falou com a instituição que é lá parceira da SEC sobre como registrar o Bitcoin no extrato financeiro das empresas e eu vou passar a explicar. Por exemplo, até vou mostrar aqui num gráfico do Bitcoin e vou mostrar aqui numa maneira bem simples, num gráfico do Google que chega. Ok? Imaginem que há uma empresa que compra aqui, tá? Pronto. Comprar aqui e é uma empresa pública, eles têm que fazer a demonstração de resultados a cada 3 meses, publicamente, não tenho bem a certeza, mas é algo assim, tá? E a empresa compra a 28 mil e o Bitcoin vai por aqui abaixo e vai até aos 25 e meio, está aqui 25, talvez 25, 25 e 100, tá? Então comprou a 28, mas o Bitcoin ainda deixou a 25 e 100, mas eles não venderam. Agora, depois ele subiu para os 29 e 900, está 30 mil, bateu nos 30 mil e nesta altura eles têm que fazer a declaração dos ganhos ou perdas ou etc. O que é que eles colocam no extrato? Eles tinham, até agora, tinham que colocar no extrato este valor. O mínimo que o Bitcoin teve deste período de tempo, ou seja, 25 mil. Nesta altura eles estão a ganhar, nesta altura já não, mas, nesta altura do campeonato eles estão a ganhar, porque está em 30 mil, vá, mas eles vão ter que pôr que está a 25 e 100 com prejuízo. Então muitas empresas não querem, não queriam comprar Bitcoin exatamente por isso, porque vocês podem estar em lucro, mas quando fazem demonstração de resultados estão em prejuízo. Isso é muito mau para as ações, para os CIOs, para quem está a gerenciar a empresa e para quem investe no valor na bolsa, era uma mexedada muito grande. Então o que o Michael Seller fez foi que agora vai-se passar a usar o valor justo. Cá está. Vai-se passar a usar o valor justo do Bitcoin. Ou seja, existe um valor justo, nos gráficos dá para ver isso, do Bitcoin. Não sei quanto é que está agora, não fui ver. E esse preço pode ser mais alto ou mais baixo do que as empresas compraram, mas não tinha lógica ser o valor mínimo daquele período de tempo. Então conseguiram isto, isto é drasticamente positivo e vai fazer com que muitas empresas assim já queiram poder colocar Bitcoin nos seus investimentos. vejam só, por exemplo, a Apple tem neste momento em dinheiro depositado no banco, não está lá a fazer nada, 30 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Imaginem pôr ali um bilhãozito em Bitcoin. Para eles seria muito melhor, ainda por cima agora na época baixa. E é exatamente isto está aqui. O Tesla tem 769 bilhões, Paypal 68, BlackRock, etc. Mas muito mais as empresas vão poder começar não só a segurar, a ter Bitcoin, mas também a aceitar ou até minerar Bitcoin. Ah, estas são as empresas que possuem, pois não tem disto, o Tesla é o valor de mercado, tá? Mas estas são as empresas que têm, são algumas delas, estou aqui só o top 6 em valor de mercado das ações deles, né? Já tinha falado disto, Catwood, então Catwood inscreveu-se para, pediu no teu processo para o primeiro spot ETF da Ethereum, está, ela, ela é, ela é espetacular, pá, ela sabe muito e passou aqui uns anos, as coisas não correram bem, investiu muito cedo na inteligência artificial, mas agora está pegando fogo os seus investimentos e realmente ela é inteligente, está, é outra vez pioneira também no ETF, no spot ETF da Ethereum, como foi no spot ETF também do Bitcoin. Porque ela está a ver agora uma mudança com certeza do vento a favor do cripto e como tal está a aproveitar isso. O que é que nós temos aqui? Temos também, ah, ontem eu falei sobre, sobre, ai, a Visa e a Solana e aqui o Nick Carter escreveu uma coisa muito boa, que é o que realmente nos faz pensar, ele disse assim, isto é enorme. As moedas estáveis irão afetar de facto as, os, o intercâmbio interbancário para, via as redes de cartões, de crédito e débito, etc. Even my non-crypto friend, mesmo os meus amigos não favoráveis a cripto estão em fogo com isto. O que é que eu quero dizer com isto? Imagina, eu estou aqui no Brasil e utilizo o meu cartão de crédito português. Quando eu faço isso, realmente aquilo é instante, eu passo, meto o código e pimba, automaticamente o mercador recebe o dinheiro, certo? Não, não recebe logo o dinheiro. O que acontece é que leva para aí uns 5 dias até o mercador receber o dinheiro, menos as taxas. Há muitos processos, muitas etapas até isso chegar lá, que é para fazer o encontro de contas e isso custa dinheiro porque existem várias instituições que vão ter que processar isso. Eu faço um pagamento, se eu vou ver no meu cartão de crédito, está lá o valor ainda meio, está tipo pendente, pendente. E leva dias para ficar pendente, estão a ver? Porque é muito complexo, é muito antiga, aquela rede de confiança e para conferir se está tudo certo. Isso não é um scam, se não é essas coisas todas. Então isto através de uma rede de cripto, uma blockchain, isto vai ser brutal, vai ser muito mais barato, muitíssimo mais barato e imediato. Se não for imediato leva 2 ou 3 minutos, depende das redes que eles utilizem, pode ser que utilizem a Solana que é bem rápida e vai ser espetacular. Finalmente eles estão abrindo os olhos e isto é enorme, enorme. Também a Palantir irá aceitar Bitcoin como forma de pagamento, é uma empresa de estatísticas e dados financeiros, etc. E até está a ponderar comprar criptomoedas, se calhar ainda não sabe desta notícia sobre como colocar o valor no seu balanço. Para quem tinha dinheiro na Celsius, ficam já a saber que lá o dono da empresa, o Alex Massinsky, ficou com os bens todos dele congelados, já teve que vender uma casa e tudo, como parte do processo criminal. O que eu acho é que ele deve ter muita cripto aí escondida na blockchain, que ninguém sabe, ninguém tem acesso e ele só teve que vender para não usar cripto, que é para não ser apanhado. Mas foi preso no dia 13 de Julho e enfrenta acusações criminais e espero que não saia de lá tão cedo, porque realmente prejudicou muita gente e muita gente perdeu tudo o que tinha, tá? Ok, outra coisa só para terminar hoje, o preço do Bitcoin subiu 365.999% desde que o economista Paulo Krugman o descartou quando ele valia 7 dólares. Ele disse assim, isto do Bitcoin não vai para lado nenhum, vai desaparecer e não vale nada, tá? Serve de lembrete do potencial para as pessoas revolucionárias, do potencial das pessoas revolucionárias para remodelar o mundo. Às vezes é irritante. Este ano é muito irritante para o Bitcoin, deste ciclo, o ano anterior de queda e este que anda aqui para baixo e para cima, para baixo e para cima. Amigos, nós quando investimos tem que ser de longo prazo, ou seja, temos de estar conscientes, temos de estar informados. Se você comprou cripto o ano passado, deveria estar informado de que vai levar dois anos para recuperar, se comprou este ano, não pode precisar do dinheiro nos próximos 12 meses, ok? Não pode precisar. Então, porque você deve ter sempre uma almofada financeira, se não tem um emprego que lhe paga as contas mensalmente, tem que ter uma almofada financeira de pelo menos seis meses e seis meses para a frente, se isso começa a encurtar 5, 4, 3, depois pode ter que vender na baixa e isso é muito mal, tá? Então, essa é a diferença de quem está informado, de quem sabe fazer as coisas, de quem é paciente para os impacientes. Esses perdem dinheiro. E se você está aqui e esperou até o final do vídeo, é porque é daqueles pacientes para maturar até agora. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã às 17 horas, 17 horas de Brasil e 21 horas de Portugal, cá estarei para mais um vídeo, até lá, tenham o resto de dia fantástico. Tchau, tchau.